Cássio de novo e de novo Cássio, Cássio e Cássio O Gil é um exemplo pra mim Tirou do boleiro, bateu o Gil Esse ano o Felipe surpreendeu, ele é a revelação do Corinthians O Elias é meu ídolo O Jaxsio é o sério da equipe 40 Bringou o Elias, foi a rocanteia, faz a que brigou, dividiu, ganhou, vai deixar seu gol no Jaxsio O Jaxsio é decisivo Partiu pra bola o Jaxsio, cobriu a barreira Eu me inspiro no resto ao mostro que ele é um cara descolado, ele dá raiva no jogo O Wagner 9 começou mal É um cara que deu uma volta por cima Vale é o Wagner, é isso aí Gente, gente, é o cara e tamo junto com ele Você é o melhor do Brasil Só não vai pra seleção, pelo amor de Deus Fica no Corinthians, tá bom? E vai Corinthians Ex-campeão brasileiro Pode chorar a vontade do lado Ex-campeão brasileiro 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 Ex-campeão brasileiro